Fê, 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 Fê nas malucão! Fique acelerado! Piento malucão! É 170, não é 150, não é porra! Esse aí é cabelo Eu vou avisar Eu vou avisar Eu vou avisar Eu digo Mac Eu digo Mac Eu digo Mac O DJ que ouve tudo Eu digo Mac Eu digo Mac Eu digo Mac E aí minha mano cabelo e malha É T-Shop Eu digo Mac 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 Cheio safado